Para você que nos acompanha aqui, eu sou a Aline Melodete e começamos mais um especial do AgroTempo com o meteorologista Gabriel Rodrigues. E a partir de agora, nós vamos saber a previsão completa para os próximos meses. Olá, Gabriel! Conta para a gente como fica o tempo nos próximos meses. Olá, Aline! Bom, isso mesmo, né? O inverno de 2023 possivelmente terá a influência do fenômeno arolinho. E lembrando, Aline, que isso vem sendo indicado desde as últimas projeções do ano passado. O fenômeno deve se configurar ao longo das próximas semanas. E de antemão, o que dá para destacar é que todos os setores do país terão temperaturas acima da média nos meses de junho, julho e agosto. Isso chama atenção, Aline, na previsão climática desse inverno, com destaque para as áreas centrais do Brasil. Essas temperaturas mais elevadas acendem um sinal de alerta, visto que no inverno a tendência é da redução das chuvas nessas áreas. Bom, mas não significa que não vamos ter frio. Uma ou outra massa de ar polar deve subir pelo país, derrubar as temperaturas, trazer condições de geadas pontuais, mas espera-se a menor ocorrência desses eventos, visto que a gente vai ter as temperaturas acima da média. Bom, agora eu vou explicar um pouquinho aqui como que a gente espera o comportamento das chuvas para os meses de junho, julho e agosto. Bom, essa redução é observada principalmente ali na metade sul do Mato Piba, agora já no mês de junho, pegando áreas também do noroeste de Minas Gerais e Goiás. Isso é mais pronunciado, começa a ficar mais pronunciado no mês de julho, onde a média das chuvas para o mês de julho, nesse período, é de até 10 milímetros. Isso é esperado, isso é o comum de acontecer. E as áreas de chuvas mais baixas, nesse período, também avançam um pouco para o estado do Mato Grosso. Já no mês de agosto, essa região de chuvas, de poucas chuvas, é mais pronunciada. Agora, no mês de agosto, abrange toda a região do Mato Piba, abrange também áreas até o norte de Minas e até o norte do Mato Grosso do Sul. Isso é o esperado para a época do ano. E por isso, a previsão de temperaturas acima da média traz uma certa preocupação. Um ambiente historicamente mais seco, com temperaturas mais elevadas, deve resultar no reforço da evaporação, perder a umidade do solo e das plantas. Então, em relação às chuvas agora, Aline, o que a gente pode esperar? O que as projeções estão indicando para os meses de inverno? Bom, um sinal claro que nós temos é a chuva abaixo da média em toda a faixa norte do país, pegando ali desde o Amazonas, Roraima, norte do Pará até o Amapá. Até mesmo ali no litoral do Nordeste, a gente vai ter chuvas abaixo da média para todo o período. Agora, aqui na região sul, a gente pode ter chuvas abaixo da média no extremo sul do Rio Grande do Sul para o mês de junho, mas até a segunda quinzena do mês, algumas chuvas devem chegar. Isso não vale para o leste do Paraná e leste de São Paulo. As chuvas lá, durante o mês de junho, podem sim ficar um pouco acima da média. Já o cenário para o mês de julho é um pouco diferente. As chuvas começam a chegar um pouco mais no sul do país, também um pouco mais em Santa Catarina, a tendência de chuvas um pouco acima da média, ao mesmo tempo que em toda a faixa central do Brasil, as chuvas vão ficar dentro daquilo que seria esperado para a época do ano. Mas lembrando, dentro do que seria esperado, é pouca chuva mediante o que a gente tem nas observações históricas. E já para o mês de agosto desse ano, a gente pode ter um período um pouco mais chuvoso, desde o sul do Mato Grosso do Sul até as áreas da região sul do Brasil como um todo. Correto. E aqui, sempre o nosso público, o produtor rural que está nos assistindo, como vai afetar a agricultura diretamente? Essas previsões que tu acabaste de nos contar. Tá, claro. Agora, em relação às culturas, Aline, nós temos uma grande variação entre as lavouras, né? Nessa época do ano. O algodão e o milho safrinha, na maioria dos estados, estão entrando nos estádios de maturação e, em junho, seguindo com as operações em campo até meados de setembro. O feijão de segunda safra, seguindo para o final de temporada. E já o trigo tem praticamente todo o seu desenvolvimento nos meses de inverno. Agora, fazendo então um comentário para cada uma dessas culturas, Aline, O tempo seco deve favorecer as lavouras de algodão, trazendo aí uma boa perspectiva na qualidade das fibras. Mas atenção que, pontualmente, deve ter alguma limitação em relação à falta de umidade, principalmente agora no mês de junho. O milho safrinha já é um pouco mais sensível às condições de tempo seco. E essa previsão de temperaturas mais elevadas pode até mesmo ocasionar alguns problemas pontuais, como o enrolamento das folhas. Claro, esse cenário para o milho é visto nas lavouras que foram semeadas mais para o final da temporada, que ainda se encontram nos estádios mais sensíveis nesse mês de junho. Agora, para o trigo, Aline, pode vir um cenário muito promissor, porque há tendência de chuvas relativamente acima da média nos maiores produtores do Brasil, que é Paraná, Rio Grande do Sul e São Paulo, na sequência. E nesses estados, até meados de agosto, o trigo ainda está em desenvolvimento vegetativo, atinge a floração e até mesmo começa o enchimento de grãos. Portanto, esse quadro de chuvas que devem ser acima da média pode, sim, ser um cenário promissor. Mas vamos ficar de olho com a previsão para o próximo trimestre, olhando principalmente como é que vai ser a condição de chuva no período da colheita desse cereal. Certo. E, por fim, Gabriel, existe algum cenário especial que o produtor rural deve se preparar, além de, é claro, acompanhar a previsão aqui no Agrotempo e imaginar como vai ser os próximos meses? Ele tem que fazer algum preparo especial? Bom, de maneira bem resumida, Aline, um cenário de chuvas relativamente acima da média na região sul e até mesmo no sul de São Paulo deve favorecer o trigo, mas precisa ter uma atenção maior em relação às doenças causadas pelo excesso de umidade. O milho safrinha vai ser afetado com a falta de chuvas na parcela central do Brasil e que, para quem tiver condições, ter um manejo mais eficiente da irrigação, visto que vai ser um período mais quente do que o normal também. E, para o algodão, tem indicativos para uma boa temporada, inclusive com indicativos internacionais, como o USDA, indicando uma boa produção de algodão aqui no país. Então, se preparar bem para o período da colheita pode ser uma boa estratégia neste momento. Correto. Então, nos encontramos na próxima quinta-feira com mais destaque sobre o clima. E não esqueça de ativar as notificações aqui do nosso canal no YouTube e te cadastrar também aqui. Até a próxima. Obrigada, Gabriel. Até a próxima, Aline.